Olá, tudo bem? Eu sou a Cláudia Zala do site Sobre Relacionamento e Amor.com Então, hoje eu vou falar sobre se você busca diferentes coisas em um homem Mas o que você irá oferecer a ele? Porque este é um assunto muito importante para quem quer viver em harmonia com a pessoa amada E no vídeo de hoje é sobre o que você oferece para um relacionamento amoroso E se você quiser ir um pouco mais além deste assunto Eu vou deixar aí embaixo do vídeo um link com o download do meu ebook grátis É só clicar e baixar O que você oferece para um relacionamento amoroso? Quando pensamos em encontrar a pessoa certa para nós É apropriado pensar em uma lista sobre o que desejamos que o amado tenha Eu gosto de fazer um exercício Onde a mulher precisa criar uma lista completa Com pelo menos 100 qualidades que buscam em um homem Desde aspectos físicos até a cor da meia que ele usa Assim, a lista de atributos desejados inclui uma infinidade de coisas Além dessas características de personalidade Ainda existem aquelas mais palpáveis Como vida profissional e ou financeira estável Maturidade para assumir uma relação Disponibilidade para o outro Vivência afetiva Cada mulher preenche sua lista de requisitos conforme pensa Nas coisas que a faria feliz Não há item certo ou errado para essa lista Que pode ser uma tarefa para lá de divertida Apesar de não haver fórmula ideal para elaborar a lista de qualidades que buscamos Existe um desafio básico e muito comum nessa hora O fácil é preencher a lista de inteligências em relação ao outro Mas o que eu tenho na minha lista pessoal? Para ilustrar isso, vou contar uma história que aconteceu com a Miriam Kutcher Antes dela se formar coach Ela trabalhava como massagista e esteticista por muitos anos Em uma clínica de estética que era também seu próprio negócio Diversas vezes, ela precisou contratar profissionais Pois estava sempre em busca de funcionárias dedicadas Que viesse acrescentar ao seu negócio Como ela aprendeu fazendo entrevistas? Na prática, essa seleção de pessoal não é nada fácil Converse com qualquer empregador ou entrevistador E verá que ela não está exagerando É comum a maioria dos candidatos chegarem a entrevistas mais preocupados Com os benefícios que o trabalho oferece Do que saber se o que ele oferece é compatível com os valores da empresa Qual a remuneração? A participação nos lucros, assistência médica, de transporte e alimentação? Quanto receberá por horas? Como é o sistema de férias? Há um plano de carreira? No entanto, muitas vezes, esses mesmos candidatos Se esquecem de expor seu brilho com a mesma intensidade Poucos candidatos começam uma entrevista Preocupados em mostrar o que realmente sabem fazer Os motivos que a empresa tem para o escolher em detrimento de outro Será que eu tenho os talentos necessários para ajudar a empresa a crescer? Será que eu vou realmente agregar valores que serão determinantes Para o sucesso desse negócio? Um profissional que conhece seu potencial Tem chances de crescer no mercado E não vai se iludir por respostas rápidas Que o empregador possa dar numa primeira entrevista Quero dizer que nesse ponto Os relacionamentos afetivos e os profissionais se parecem bastante Voltemos a nossa lista de características para o homem ideal É hora de ser honesta consigo mesma Ao elaborar seus requisitos Você costuma se perguntar o que pode oferecer em contrapartida? Esse é um aspecto fundamental Acredite! Seja qual for a natureza de um relacionamento interpessoal É preciso lembrar que o caminho é sempre de mão dupla Se exigimos determinada ação Devemos estar preocupados para agir Se queremos ver o romance no outro Precisamos trazer algo que instigue ou nutre esse romance Sinta-se livre para determinar as características que você espera da pessoa certa Você tem todo o direito Em nenhum momento, porém, imagine que você não deva se adequar ao outro também Relacionamento é, antes de mais nada, uma troca Não há como unir dois mundos sem fazer concessões e adaptações E é infrutífero direcionar esses desejos de mudança só para o outro Porque aprendemos a mudar também Esperar que o outro mude para nos agradar é a receita perfeita para a frustração Da mesma forma, esperar que o outro assuma a responsabilidade por nossa felicidade Gera o efeito contrário Porque esta responsabilidade é nossa O mundo não muda sem um empurrãozinho E adivinha de quem? Isso mesmo! Seu! Em busca de um grande amor A Miriam Kutcher pode ajudar você a descobrir o que realmente você procura em um homem E como você deverá agir para conquistar um relacionamento perfeito No vídeo abaixo, eu mostro os três passos que você precisa saber para fazer um homem Ou qualquer homem a amar você e só você para sempre Recomendo assistir ao vídeo agora Pois não sei até quando ele estará disponível Gostou do vídeo? Dá um like! Inscreva-se no canal! E até a próxima! Mua! 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 Mua!